Numa ralila, a casa 16 é ciúmes. Atriz é boa. Atriz segura. É, atriz segura. E tem um final também, né? Final na hora que o cara... Bom, o final é daqui a quase duas horas, mais ou menos. Mas chega, tem um momento que chega o final. O final também não é assim... Mas é um fim. Também é mais um filme na vida da pessoa. Agora que veio, né? Fica aí. Veio já vê, né? Quantos queriam vir e não deu? Tudo na vida é experiência. Ah, deixa assim. Vale a pena. Divirtam-se. Tchau. Não tem comparação. Tchau.